Olá, hoje é dia 7 de abril de 2021, meio-dia, hora de comer. Hoje eu não trouxe a comidinha que eu costumo trazer de casa, eu prefiro comer comida de casa do que comer na rua aí, pra preservar a saúde. Mas hoje não deu tempo porque de manhãzinha eu estive lá em Alapungas visitando o meu médico neurologista, médico da cabeça, doutor Milton, que é um grande especialista nessa área e tem ajudado bem. Eu, num dos exames que ele fez, ele constatou que eu, constatou assim que de acordo com a conversa, o exame verificado, que eu estou começando a ter pequenos esquecimentos, né, pela idade. E então fizemos exames assim de laboratoriais e foi constatado que eu tenho uma deficiência de vitamina D. Então ele deu uma suplementação de vitamina D, uma quantidade maior. E hoje nós fomos lá rechecar e voltou à normalidade. Então, mas eu vou ter que continuar tomando esses comprimidos de vitamina D. Não sei se vocês sabem, mas a vitamina D é um hormônio, não é uma vitamina, é um hormônio. E o corpo não consegue produzir vitamina D. A gente precisa receber externamente essa vitamina D e principalmente é feita através de raios solares, né. 80 a 90% do suprimento de vitamina D do nosso corpo é proveniente do sol. Então, por isso que é muito importante a gente tomar sol, pelo menos naqueles horários compreendidos, entre 8 e 10 horas da manhã ou das 4 até 6 horas da tarde, né. Então, o jeito agora é fazer um lanchezinho. Eu vou fazer um... Vou tomar um lanche. E para aquelas pessoas que gostam de comer hambúrguer, Essa aqui é uma receitinha, eu acho que substitui bem. Eu prefiro isso que eu vou fazer hoje do que pegar o hambúrguer. Porque o hambúrguer, não sei se vocês sabem, para poder moldar a carne, ele precisa ter um percentual de gordura no mínimo de 20 a 22%. Então, você pega o hambúrguer aí, a maioria tem uns 30% de gordura, né. Ela que vai dar a liga para a carne poder ficar aglutinada. Então, não é muito saudável. Eu comprei uma carne mais enxuta, né. Ó, um a 100, pedi para moer. Aqui tem 300 gramas. E eu vou misturar com mais 300 gramas de linguiça de pernil. Uma linguiça de boa qualidade, né. Então, vai ser meia-meia o linguiça com carne de boi. Ela não vai grudar como o hambúrguer, mas em termos de sabor vai ficar muito melhor, tá. A carne aqui, eu já dei uma temperadinha, botei... A tempera normal é um pouquinho de sal, pimenta do reino, botei meio limão e dois dentinhos de alho, tá. Basicamente, é isso aqui. E o resto agora é fazer a mistura ali na panela. Deixa eu mostrar para vocês. Bom, vamos lá. Aqui eu vou botar uma colherinha de azeite, tá. Eu vou fritar aqui meia cebola picadinha, tá. Bom, vamos esperar um pouquinho. A hora que tiver picando o tronso valente, a gente volta, ok. Bom, a cebola já deu uma gritadinha, já está escurecendo. Eu vou colocar a linguiça aqui, tá. Agora eu vou colocar a carinha de boi aqui, tá. O assém moído. Eu vou colocar um pouquinho de molho inglês, tá. Eu gosto muito. Vou colocar também um pouco de pimenta do reino. Aqui eu vou colocar um tomate. Podia ser um pouquinho mais maduro, mas só tem tomate meio verde. Vai isso aqui mesmo, tá. Tá bonitinho, né. Bom, cozido tá. Eu só vou esperar secar um pouco o líquido aqui, tá. Para a gente desligar. Mas para aqueles que gostarem dele assim um pouco mais molhadinho, já pode parar por aqui, tá. Eu só vou experimentar aqui o sal, para ver se a carne já estava temperada, a linguiça estava temperada, tá. Então, se precisar de sal vai ser pouca coisa. Não precisa nada não, tá ótimo. Hum, tá uma delícia, hein. Bom, deixar uns 5 minutinhos para evaporar esse líquido, tá. Aí, partindo para o próximo passo. Bom. A nossa carninha já está, olha, já está soltinha. Tá ótimo. Vou desligar o fogo aqui. Bom, vamos montar o nosso sanduichinho aqui. Olha, já tem dois. Pão francês, tá. Tá. Eu vou colocar um queijinho aqui, ó. Olha aí. É bom, hein. Olha, sabor incrível. E essa mistura de 50% de carne bovina e 50% de carne suína, dá uma combinação legal, hein. E... Rendeu bastante, né. Geralmente, um sanduíche desse aqui vai em torno de umas 100 gramas de carne. Então, nós usamos 600 gramas aqui, dá para basicamente 6 sanduiches. Ok? Olha. Olha. Experimenta fazer. Uma delícia. Ok? É isso aí, gente. Até uma próxima. Obrigado.